Ele tá vindo pra perto Nós fomos feitos sob medida Você encaixa na minha e eu na sua vida Só você tem a chave, então me deixa mais louca Do que eu já estou e não pare Você é o imã e eu sou seu metal Vou me aproximando, vou armando plano É só eu pensar que acelerar meu pulso Já, já estou gostando mais do que o normal Todos meus sentidos tão pedindo mais Mas tá tudo bem, não estou em apuros Despacito, quero respirar seu corpo lentamente Deixa eu dizer coisas no seu ouvido Para se lembrar quando não tá comigo Despacito, quero te respirar com beijos lentamente Assina as paredes do seu labirinto Fazer do seu corpo um manuscrito Quero ver seu cabelo, dançar, ser seu ritmo Ensine a minha boca Teus lugares favoritos Deixa eu ultrapassar suas zonas de perigo Até provocar seus gritos Esquecer teu apelido Eu sei que tu quer um beijo Nunca tá pensando Tô há tempo tentando E gato tá cansando Sabe que comigo suas pernas ficam bamba Sabe que esse drink tira de mim um bamba Vem provar da minha boca Vem ver o que ela sabe Quero, quero ver quanto amor aqui te cabe Eu não tenho pressa, vou aproveitar a viagem Começamos devagar e depois vamos selvagem Passinho, passinho, vai devagarinho Vamo nos pegando, pouquinho, pouquinho Quando você me beija com essa destreza Vejo que é malícia com delicadeza Passito, passito, suave, suavecito Vamo nos pegando, poquito, poquito E esqueça a beleza, é um romper cabeças Pero pa montar lo que tengo la pieza Quero ver seu cabelo dançar Ser seu ritmo Que ensine a minha boca Meus lugares favoritos Deixa eu ultrapassar tuas zonas de perigo Até provocar seus gritos Esquecer teu apelido Eu sei que tu quer um beijo E no que tá pensando Não há tempo tentando O gato tá cansando Sabe que comigo suas pernas ficam bamba Sabe que esse drink tira de mim um bamba Vem provar da minha boca Vem ver o que ela sabe Quero, quero ver quanto amor aqui te cabe Eu não tenho pressa, vou aproveitar a viagem Começamos devagar e depois vamos selvagem Passinho, passinho, vai devagarinho Vamo nos pegando, pouquinho, pouquinho Quando você me beija com essa destreza Vejo que é malícia com delicadeza Passinho, passinho, suave, suavecito Vámonos pegando, pouquinho, pouquinho E é que essa beleza é um rompecabezas Pero pra montarlo aqui Tengo la pieza Despacito Tchau! Tchau! Tchau!